Os últimos acontecimentos no Oriente Médio envolvendo o Irã e Estados Unidos têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. Como essa crise pode afetar os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Vamos ver agora na reportagem de Pablo Mundin. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos 70 dólares. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências. Número um, o preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de seis meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva. Então a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. E isso se preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. Se um posto de gasolina sobe o preço, o outro pode não responder com aumento de preço, pode responder com aumento de preço menor, pode sustentar o preço para ganhar no volume. Então o importante é assegurar o mercado concorrencial.